Muito bem, essa é uma floresta cercada por Onis. Eu tenho que tomar muito cuidado e me preparar pra luta que está por vir. Ai, caramba! Gabriel Birxon, tá precisando fazer silêncio, senão os Onis vão escutar a gente. E outra, cadê sua Katana? Katana? A gente tem que matar Oni, hein? Sim, por isso que a gente pega uma Nishirin Katana, aprende respiração. Respiração? Que é aprender respiração o quê, meu filho? Aqui é um bagulho na base da bala! Ah, poxa, de onde que tu arranjou isso? Amazon Prime, vamos embora. Ah, tá bom então. Fala aí, humanos ou alienígenas. Aqui quem tá falando é o Pedro. E seguinte, no vídeo de hoje eu tô trazendo algo extremamente diferente aqui no canal. Eu tô trazendo aqui Minecraft. Faz vários meses que eu não trago Minecraft aqui no canal. Minha skin até sofreu uma metamorfose e mudou aqui. E pra me acompanhar no vídeo de hoje eu tô aqui junto com o moço Gabriel Birx. Salve! Uhul! E no vídeo de hoje eu quero trazer, começar uma série de showcases de mods de Minecraft aqui. E pra começar no hype, eu queria trazer o mod de Kimetsu no Yaiba. Que tá na segunda temporada, pra quem não tá ligado. Né, mó massa. E só bora então. Simbora. Vamos começar pelo quê? Bora começar então com as skills? Pode ser. Ó, as skills pra você obter skills. A maioria são skills baseadas nas espadas dos personagens. Por exemplo, tem a espada do Zenitsu, do Tanjiro. Aí cada espada tem as skills do seu respectivo personagem. Essa espada aqui é da Respiração do Trovão. Que eu vou mostrar aqui uma skill dela. Inclusive, a gente tá com um mod de animações aqui. Que ele é meio que um complemento pra esse mod. Que ó, vocês vão ver aqui. O mod original, sem esse mod de animações, não vem com essa animação do Zenitsu. Mas relaxa que eles são feitos pela mesma pessoa e tal. Eu vou deixar o link de todos os mods que estamos utilizando na descrição. Podem ficar tranquilos. E bom, pra você usar as skills da espada. Você precisa só segurar o botão direito. Caso você não tenha ouvido, é só apertar o botão direito. Que vai. E como vocês sabem, no anime tem várias formas de respiração. E pra você trocar as formas, basta você apertar R. Que eu aprecio um monte de mensagem em japonês. Que eu não entendo nada. E bom, ele troca a skill. Mesma coisa, apertando o botão direito. Pra poder usar. Ó, bora ver aqui outra. Uma massa também. Muito massa também. Tem aqui a da respiração d'água. Que eu também vou mostrar aqui. Ah, e uma coisa. Cada espada... Cada espada tem um clique. Tipo, algumas tem um clique diferenciado. Tipo, a espada da água. E tem essa aqui que é meio que o clique padrão das espadas. A maioria das espadas vem com esse clique aqui. Indo agora pra respiração d'água. Olha aí. Tem essa skill. Essa aqui que vem com a animação. Essa outra aqui. Uma massa também. Essa aqui. Outra aqui. Uma massa também. Essa aqui que cai no chão. Ah, e mais uma coisa. Essa espada aqui é da respiração d'água. Não é a do Tanjiro. E qual é a diferença do Tanjiro pra essa espada aqui? O Tanjiro... Isso vai ser um spoiler. Pra quem não viu o anime, cuidado com o spoiler. O Tanjiro, ele pode ir pra respiração do sol. E então, a espada do Tanjiro também pode fazer isso. Você pode ficar trocando as skills até chegar à respiração do sol. Gabriel Bix, você quer... Como ele ama o Rengoku. Você quer demonstrar a respiração do Rengoku? Eu gostaria bastante. Muito bem, então. Mas eu não posso fazer isso com essa roupa. Ah, tá. Beleza. A gente botou aqui algumas roupas. Inclusive, tem essa aqui com a cabeça do Zenith. Sim, você pode equipar essa cabeça. Vou mostrar aqui. Olha aqui. Claro que fica zoado por causa da minha skin. Mas é só remover a parte 3D que fica chuchu, beleza? Vamos lá. Ó, pera. Gabriel Bix agora tá vestido da Karate. Roubou as calças. Bora nessa. Primeiro, gente, tem Shira Nui. Que é a primeira forma. Caraca, foi longe isso. Então, a segunda, no Oriente. Que é aquele corte de baixo pra cima. Sim. Kenbancho, que é o de cima pra baixo. A gente tem um ataque que, na verdade, é uma defesa. A gente tem um Enko, que é o do Tigrezão. Dragãozinho. Nossa, eu achava que era dragãozinho isso. Mas não, é um tigre. É um tigre. E tem, na minha opinião, a minha preferida. Nossa, velho. É um impulsionamento. É o Rengoku. Tem mais outra forma? Infelizmente, não. Porque essas foram as únicas formas mostradas no anime até agora. E então... É. É, infelizmente. Não tem mais. E vocês devem estar pensando... Pô, velho. Mas eu sou fã dos Onis, velho. Como é que eu faço? Eu tenho que falar com o Michael Jackson pra eu me transformar em Oni? Não. Aqui também tem habilidades pra quem quer se tornar Oni. Aqui é representatividade. E como o Gabriel Bix mostrou o Rengoku... Nada mais justo do que mostrar o fazedor de rosquinhas. A casa. Olha ele ali. Ó. É a mesma coisa de pegar as espadas dos Demon Slayers. Tipo, você... É só você selecionar. Pra trocar skill também é a mesma coisa. Olha aqui. Eu dou meio que um... Eu dou meio que um pulinho no ar. E fico tacando o objeto. Deixa eu ver em primeira pessoa como é que fica. Nossa. Deve ser mó pia isso pra PVP. Bora ver. Outra skill. Ah, ok. Onda de choque. Calma, Gabriel Bix. Espera eu... Espera eu mostrar a dos acasas. É que o problema é que esse mod é muito alto. Se vocês estão achando alto é porque... Olha aqui. Olha o quão alto isso tá. O Master Volume tá no 10% e tá muito alto. Imagina os 100%. Ó, tem essa aqui também que... Meu Deus, velho. Quase que eu explodia tudo. Outra aqui que... É onda de choque. Outra... E esse... E essa é a do acasa. Deixa eu só remover aqui o... O efeito. Barra efeito. Barra efeito. Clear. Pronto. Ah, mais uma coisa, Gabriel Bix. Gabriel Bix. Eu tenho uma pergunta. Você... O que você acha dos villagers? Bom... Eu acho que eles fazem trocas... Bem enganosas. Mas... O que que tem? Ahn... E você, tá com fome? Tô. Sempre tô com fome. Pronto, aí. Vingança. E você ainda mata a sua fome. Meu Deus do céu. O que? O que? Também... Também tem outra opção. Tem uma opção caso você seja mais seletivo. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu tô ficando tonto. É, náusea. Caraca. Ah, e é claro. Tem também... Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Também tem o Muzan, é claro. O Michael Jackson. Olha aqui ele. Essas aqui são as habilidades dele, praticamente. Nossa senhora. Mas ele não importa muito. Por que... Por que não? Bora pegar de um personagem mais atual. Vou pegar aqui do... Cara que eu esqueci o nome. Que apareceu agora na segunda temporada. Olha ele aqui. Ó, primeiro que ele tem esse clique mais diferenciado. Ele tem essa skill aqui. É mó massa ele. Olha aí. Ele tem essa animação. Muito massa. Olha aí. Muito legal. Muito legal. Eu adorei. É uma das minhas favoritas desse mod. Eu gostei bastante. E você, Gabriel? Qual é a sua favorita? Na minha opinião. A minha favorita. De Oni. É... A do Muzan. Eu achei ela muito bonita. E eu achei ela muito boa pra combate. Pra X1 ela é muito boa. Beleza. Quer... Quer pegar um... Quer pegar um Blood Demon Art pra você poder... Fazer showcase aqui? Deixa eu ver. Uma que seja digno o suficiente pra eu poder usar. Beleza. Vamos com a do Doma. Eu sabia. Pronto, vai. Vai fundo. Bom, a primeira é skill... Bom, eu não sei muito bem o que faz. A segunda. A gente se solta. Eu já usei isso. É bom usar no mar mesmo. Que aí tem efeito. Bora pro mar. Sério? Sério, sério. Congela o mar. Olha aí. Isso aí fui eu. Isso aqui é tu? Meu Deus, isso congela tudo. Vai, usa a outra. A terceira. Uhum. Que lança como se fosse uns Ice Shards. Sim. Os tirinhos de gelo. A quarta. São... Cortes seguidos. A quinta. Nossa. Ó, dá pra fazer... Ó, em busca da casa automática, temos aqui um gerador de gelo automático. Um gerador de gelo automático. É, basicamente... Ó, dá pra fazer uma corrida de barco ou, tipo, construir uma pista. Dá. E a gente tem a cesta, se eu não me engano. Que é essa aqui que a gente lança as Shards. Chuvinha. Depois a gente dá um ataque seguido. Ah, você sumou o Alfredo. Ele literalmente sumou um Minion de gelo. Caraca. Eu lanço um caminho de gelo gigante em direção. Pera, olha a cara. Mano, a flor tem cara. Olha isso. Ó, vai. A flor tem rosto. Sim. Pera, me passa aí que eu te mostro. Ó, vou te... Ah, pera, eu acho que... Será que eu peguei? É, peguei. Meu Deus, a flor tem rosto. Enfim. Também tem várias outras opções. Tem... Tem uma Minigun que eu não entendi pra que serve. Tem... Tem essa aqui. Tem... Tem isso aqui também. Que faz muito barulho. Tem a Minigun que a gente usou no começo. Tem... Tem esse braço aqui. Que é do Muzan. Meu Deus, o braço do Muzan é gigante. É, vai ser F5. F5? Meu Deus, velho. Parece uma Kagune isso. Parece mesmo. É. Também tem de personagens secundários, tipo... O Gabriel Bix. Tá com sono. Mais ou menos. Pedro. Também tem isso aqui. Meu Deus do céu. Eu spawno Minhoca. Eu sei que é um bicho feito de carne, mas... Mas dane-se. Eu chamo de Minhoca mesmo, porque eu gosto de chamar de Minhoca. E vocês devem estar pensando. Só isso? Mas eu quero me vestir como Zenith, etc. Não se preocupe. Tem uma aba aqui que mostra um pão. Nada melhor do que pão. Olha aqui. É aquele pão que tem naquela série de... De Kimetsu dos personagens na escola. Sim. Caraca. Mas só que não tem como botar na boca. Eu acho que vão botar futuramente. Tem uma bolsa escolar, etc. Mas bora falar o que importa. Tem as roupas aqui. Você pode botar vários visuais diferenciados. Tipo a cabeça do Zenith. Se você quiser mudar seu visual, alguns vêm com a... Por exemplo, essa aqui vem com a Gabriela... Digo, uma cobra. De brinde. Que é do Pilar da Cobra. E tem outras que vêm com skills. Que são a dos Ones. Que por exemplo, que é a da Dark. Que é a lua superior 6 da... Atual. Da segunda temporada. Ó, bora ver aqui. Ele vem com skills. Ó, ele aparece aqui. Se você apertar Z, vem um ataque especial. Uma massa. Também tem de outros. Tipo, deixa eu ver. Tem o do Muzan. Olha só isso. Muito massa. Deixa eu ver. Também... Tem vários outros. Tem esse aqui. Do Kokushibo. Ah, Kokushibo. Mostra aí. Que é esse aqui. É bem parecido com o do Muzan. Exatamente. Eu acho que... Eu acho que ele é do superior 1, né? Aham. É, ele é... Eu acho que tem parte do Muzan. É, ele é o parceiro de negócios do Muzan. Falando nele, também tem a espada dele. Bora mostrar ele aqui. Inclusive, pega a espada do Yorishi. Yorishi, vou pegar. Beleza. Por enquanto, eu vou mostrando aqui. Ó. Peguei. Primeiro temos essa forma aqui. Eu acho... Eu acho que foi um pouquinho apelão. Caraca, essa forma é muito apelona. É, a segunda forma... Que você... Espera aí, Gabriel. Deixa eu usar a primeira minha pra eu... Vai. Ó. Não, tá só... Serra elétrica. Caraca. Tem essa aqui também. Meu Deus! Isso é muito imoral, velho. Tem isso aqui também. Isso aqui. Isso aqui. Mais isso. Outro aqui. Só o total 16, velho. É. Pior que são mesmo. Ah, é. Deixa eu botar a roupa do Zenitsu. Do Zenitsu não. Do Tanjiro. Pronto. Agora mostra a você. Mostra o seu estilo. Vamos lá. Na primeira skill. Hã? Caraca! Meu Deus! Ah, essa é a décima terceira forma. Caraca! Essa é a única forma capaz de parar o Muzan. Caraca! Pronto. A gente tem a primeira forma. Sim. Que é esse girozinho. Sabe a... Aquela forma do Tanjiro? Onde ele faz um giro? É tipo isso. Só que é de fogo. A gente tem a segunda. Eu vou dar um pulo. E eu não sei o que acontece, mas... Bom. Você... Aperta F5. Aperta F5. Não, mas agora eu já passei a forma. Não tem como voltar. Tá. Pronto. Depois tem essa. Sim. Que eu faço vários cortes. Sim. Tem essa que eu faço um espiral de fogo. Bem legal. Aham. A gente tem... Esse giro aqui. Parece um alvo. Isso. O dragãozinho de fogo do episódio 19 de Demon Slayer. Essa deve ser a Embo. Aham. Depois a gente tem esse pulo e esse corte. Sim. Caraca! Olha. Uma massa. Uma transição bem legal entre o fogo azul e o... Caramba! Depois a gente tem essa investida. Ah, caraca. Esse pulinho. Bem legal. Sim. Depois a gente tem a forma que ele usa. Que ele faz um clonezinho. Sim. Bem foda. Depois a gente tem esse corte aqui em X. Sim. Muito legal. E depois a gente tem aquela forma que é a décima terceira. Onde são literalmente todas as formas de uma vez só. Meu Deus. Aproveitando então que a gente quase não falou dos NPCs. Bora então. Eu vou spawnar. Os Ones. Eu acho que se você conhece o anime. Você sabe que eles não spawnam de dia. Eles só spawnam de noite. Time. Sete. Night. Vou estar aqui de noite. Ok. Então. Gabriel Bex. Eu vou spawnar um bichinho aqui. É um bichinho fraco. Eu não vou spawnar nada de muito apelão. Certo. Tá preparado? Calma. Tô. Tô preparado. Beleza. Ah, pera. Agora vai. Tá game mod zero aí. Vamos lá. Não. Tô indo game mod zero. Vai nessa. Vai nessa. Mano. Isso até que dá nenhuma batalha de voz. Massa. Tem vários outros NPCs. Tá ligado? Que tipo. São baseados no anime. Eu escolhi esse aqui. Porque bom. É. Ele é dublado pelo Jill. Então. Ficou no Jill. Meu Deus. Vemos aqui. Gabriel Bex. Tendo sérias dificuldades pra vencer ele. Gabriel Bex. Com quantos corações você está? Alguns ainda. Mas eu tô passando mal aqui. Pra matar ele. Vai nessa. Você consegue. Eu vou no clique. Chama. Chama que eu vou no clique. Eu vou no clique. Vai. Vai. Se ele vencer. Se ele vencer. Ele merece seu like. Se ele vencer. Ele merece seu like. Se o One. Ou eu vencer. Ah. Bom. Depende do ponto de vista. Ah. Ah. Se ele vencer. Ele merece. Você. Ah. Esse vídeo. Nossa. Velho. Lagou agora. Esse vídeo merece seu like. Nossa. E se Gabriel Bex. Vem ser. Caraca. Até surgiu um. Um corvo. Ah. Se você matar ele. Você entra pro negócio. Eu não sabia disso. E. Bom. Galera. Esse foi o vídeo aqui. Eu gostei muito de fazer esse showcase. Foi bem engraçado. Foi bem divertido. E você Gabriel Bex. O que achou? Eu gostei também. Esse mod aqui. Eu nunca tinha visto nada parecido. E na minha opinião. É um dos melhores modos de Demon Slayer. Todo Minecraft. É. Se bem que não tem muito mod de Demon Slayer. Mas. Você tá certo. E a gente ia PVP. Só que tava muito lagado. É sério. Tava ficando horrível a gravação. Então eu resolvi. Então eu resolvi cortar. Mas talvez numa próxima. A gente faça um vídeo. PVP. Inclusive. Se vocês quiserem mais vídeos de mods. Podem comentar aí. Nos comentários. E mandem até sugestões. De mods. Que a gente pode trazer aqui no canal. Beleza. Que eu trago. E mais uma coisa. Antes de eu acabar com o vídeo. Eu queria pedir algo. Meta de 100 likes. Se a gente pegar 100 likes. Eu vou refazer. A abertura de Kimetsu no Yaiba. No Minecraft. Só que com Gabirubix cantando. Não. Não. Só 100. Eu quero 2k likes. Ah não. Pera. 2k é difícil pros meus vídeos normais. Tá bom. 500 então. Exatamente. 500. 2k likes. 2k likes. Não. Eu não vou cantar por nada não. Eu quero 2k de likes pra eu cantar. Beleza. 500 likes. 500 likes. Gabirubix canta. 2k likes eu canto. Tá. A gente discute isso depois. Enfim. Ahn. O vídeo vai ficando por aqui. Gabirubix. Você tem algo mais a dizer? Depois dessa frase filosófica extremamente emocionante. Eu não tenho mais nada a dizer. Falou. Tchau. Fui. Falou. Fui. 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 Tchau.